Olá, vamos observar aqui os resultados da Horizon Valorização de Resíduos, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos começar aqui pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. A receita subiu 24% de R$ 626.224 para R$ 776.275, um ganho de R$ 150.000. Os custos subiram 20,6% de R$ 438.328 para R$ 528.598, um crescimento de R$ 90.269, aumentou os custos. O lucro bruto subiu 31,8% de R$ 187.895 para R$ 247.676, um crescimento de R$ 59.781 e as despesas receitas operacionais passaram de R$ 130.390 para R$ 57.957, redução de R$ 55,6% ou R$ 72.433, muito boa aqui a redução nas despesas, com isso fechou com um resultado aqui, lucro operacional maior em R$ 229,9%, passou de R$ 57.505 para R$ 189.719, uma variação de R$ 132.214, e crescimento aí no lucro operacional, muito bom. Despesas financeiras reduziram 23%, passaram de R$ 154.359 para R$ 118.804, uma redução aí de R$ 35.555 nas despesas financeiras, muito bom também. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de um prejuízo aqui de R$ 96.854 para um lucro de R$ 70.915, variação de R$ 167.769, muito bom aí, lucro operacional e lucro aqui antes dos tributos. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou 2022 com prejuízo de R$ 143.464 para um lucro de R$ 50.166, uma variação de R$ 193.630, e atribuído aos sócios de R$ 149.000, que prejuízo para um lucro de R$ 40.115, variação de R$ 189.121, estamos vendo alguns progressos, muito bom. Vamos ver aqui o valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 35,75, com base na cotação R$ 36,95, um ganho de R$ 1,20, ou 3,4% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 36,07, um ganho de R$ 0,88, ou 2,4% a mais. E elas começaram em 2023 valendo R$ 31,26, fecharam o ano valendo R$ 38,66, um ganho de R$ 7,40, ou 23,7% de valorização. Então elas acumulam alta de 2,4% de um ano para cá. A receita subiu 24%, lucro bruto cresceu 31,8%, lucro operacional subiu 229,9%, isso é o aqui de prejuízo para lucro. Vamos ver alguns indicadores aqui para ver se as ações estão interessantes, atraentes. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 0,48, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 36,95, pele últimos 12 meses R$ 76,41, um PL elevado aí, ok? E o PL mais interessante estaria abaixo de 10. Um PL elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações. PSR 3,95, um PSR bastante elevado, acima de 2 acho um pouco elevado aí. E o PVP 4,34, muito elevado também aqui esse PVP, acima de 2 aqui eu acho um PVP muito elevado. Estamos pagando R$ 36,95 por uma ação que vale R$ 8,51, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 334% a mais. Vimos aí progressos, a empresa vem realmente entregando aí um certo resultado agora, está fazendo progresso, porém, sempre olhe nos indicadores, né? Para não virar bolha aí e não entrar em bolha. Retorno sobre o patrimônio líquido 5,7%, um retorno baixo acima de 15% estaria mais interessante. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23, variação de R$ 88.486, não houve alteração aqui, capital social realizado. 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$ 3,065, com dividendos de 0% nos últimos 12 meses, e o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre R$ 426,00, e possui um prejuízo acumulado de R$ 848,742, A alavancagem aqui, considerando o dívida líquida de R$ 835,962 e um patrimônio líquido de R$ 706,00, está em 118,4%. Vamos ver o gráfico aqui, lá no comecinho 2023, dia 2 de janeiro, aqui ó, R$ 31,26, e saltou aqui em janeiro, né? Conseguiu se manter nessa faixa de preço por um bom tempo aí, hein? E aqui está nos R$ 36,00, R$ 37,00, né? Então, basicamente aí não vem evoluindo muito aí, de um ano pra cá, porém, os resultados melhoraram um pouco, né? Desde a estreia aqui na bolsa, lá nos R$ 22,00 máximas aqui, R$ 47,00 ali, batendo os R$ 47,00 praticamente, hein? Então, precisa aí entregar números, né? Estamos vendo algumas melhoras, alguns progressos. Então, vamos ficar de olho. Vamos ver aqui, então, mais alguns números do 4T22 para o T23. A receita subiu 5,4% de R$ 179,209 para R$ 188,844. E o prejuízo reduziu 57% de R$ 104,000 para R$ 45,000. E aqui para o 2T23, a receita subiu 3,9% para R$ 196,244 e o prejuízo reduziu para R$ 5,149, muito bom em redução de 88,6% no prejuízo. E aqui para o 3T23, a receita caiu 1,9% para R$ 192,599 e teve um lucro de R$ 1,851, margem 1%, muito bom. E aqui para o 4T23, a receita subiu 3,1%, excelente, passou para R$ 198,586 e o lucro subiu bastante aqui, hein? R$ 88,486. Então, estamos vendo um progresso legal aqui, hein? Vamos ficar na torcida aí. Vamos ver semestres aqui, do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 1,6% de R$ 385,000 para R$ 391,185 e o prejuízo aqui de R$ 50,222 para um lucro de R$ 90,337, muito bom aqui o semestre, hein? Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita passou de R$ 376,386 para R$ 391,185 e o prejuízo aqui de R$ 116,889 para um lucro de R$ 90,337, muito bom aí também. Bem, vamos ver aqui então, 2021 para 2022, a receita passou de R$ 435,516 para R$ 626,224, um ganho de R$ 43,8% e o prejuízo aqui aumentou de R$ 62,000 para R$ 149,000. E aqui já observamos 2022 para 2023, ganho de receita, muito bom e o lucro aí, né? Então a empresa aí possui um negócio interessante, né? Estamos vendo aí um certo progresso, vamos continuar observando, porém, sempre olho aqui nos indicadores, hein? Estamos vendo o progresso, porém, os indicadores aqui precisam melhorar também, né? Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para a Horizon e até a próxima! Tchau, tchau!